Odin, o senhor dos deuses Asgardianos, o pai de todos. O mais forte dos deuses de Asgard também era alguém que procurava sempre adquirir mais conhecimento. Conhecimento sólido, não apenas mera informação. E ele, mesmo sendo um deus, sabia que para adquirir conhecimento era necessário fazer alguns sacrifícios. Em certa ocasião, para adquirir mais conhecimento, ele foi até o gigante Mimir em busca de ajuda. Mimir tinha um poço que ficava ali próximo às raízes de Iguidrasil. E quem bebesse da água desse poço adquiriria mais conhecimento. Odin foi até o gigante e pediu para beber dessa água. Em troca, o pai de todos teve que sacrificar um de seus olhos. Então vejam que até mesmo o mais poderoso dentre os deuses Asgardianos, em busca de conhecimento, ele deu algo muito valioso em troca. Nesse caso, o seu olho. Em outra ocasião, ele estava preocupado em aprender algumas runas antigas. E para isso, ele foi até Iguidrasil, se pendurou na árvore e durante nove dias e nove noites teve seu corpo ferido, açoitado pelo vento, sem comer e sem beber. E após esse período, ele adquiriu conhecimento suficiente para agora poder ler essas runas e adquirir muito mais conhecimento do que o que ele tinha antes. Vejam que a mitologia nórdica, ela estava muito preocupada em passar para as gerações que é necessário a busca contínua de conhecimento para a própria evolução. Afinal, o maior dos deuses procurava isso. Só que associado à busca desse conhecimento, também é necessário fazer sacrifícios. Não sacrifícios literais, como o Jodim, sacrificar um olho ou ser açoitado, pendurado em uma árvore. Mas sacrifícios como tempo, dedicação, paciência, às vezes até mesmo dinheiro, investimento que é necessário ser feito. Enfim, hoje, num mundo em que a informação é muito rápida, aparece um vídeo de um minuto lá no Instagram, um rios de 30 segundos, uma mensagem rápida no WhatsApp e muitas pessoas já se consideram especialistas naquele assunto. Vemos pessoas que estudam anos, anos e anos e ainda sentem falta de conhecimento e por isso precisam estudar mais. Uma outra é rapidamente informada pelo WhatsApp, rapidamente informada por um vídeo de 5 minutos aqui no YouTube e já se torna um especialista. Sim, é possível termos essas informações mais rápidas, isso é muito bom, mas isso não é conhecimento de verdade. O conhecimento de verdade, o conhecimento sólido, aquilo que faz você realmente conhecer sobre um assunto, leva tempo para ser construído, não é de um dia para o outro. Eu, por exemplo, estudei formalmente Química durante 10 anos, entre a minha graduação e o meu doutorado. Eu tenho quase 10 outros anos que eu estudo Química praticamente todos os dias para contribuir, passar informações para vocês ou mesmo ajudar a construir conhecimento aqui no Universidade da Química, seja através desse canal, seja através do Instagram, seja através das minhas plataformas de curso. E eu sempre digo para os meus alunos, podemos ter muitas ferramentas hoje e temos. Podemos pensar ali em mapas mentais, podemos pensar na técnica Pomodoro, que diz que você vai ter que estudar durante alguns minutos, depois parar ali durante um minuto, respirar, oxigenar o cérebro, depois voltar. Enfim, temos inúmeras técnicas que podem potencializar a nossa aquisição de conhecimento. Só que nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas vai funcionar se você não fizer o básico. E o básico é pegar um livro, de preferência um bom livro, pegar um livro e começar a ler. Isso não mudou. Nós temos muitas pessoas que vendem cursos que prometem um aprendizado rápido, eficiente. Enfim, bom, talvez os autores desses cursos, muitos deles se esforcem nisso. Mas o conhecimento rápido, esse não existe. Você pode procurar a resposta para a sua informação de maneira rápida. Basta digitar no Google. Tem pessoas, por exemplo, que preferem material em PDF, porque faz ali um Ctrl F e já vai direto ali naquele tópico que ele precisa. Não tem mais a paciência de pegar um livro, abrir um índice, procurar onde está aquele tópico, ir no capítulo e ler talvez um parágrafo a mais em relação àquela resposta específica. Isso é muito ruim. Essa geração, ou pelo menos essas pessoas, elas acabam adquirindo aquele conhecimento pontual. Responde aquela pergunta naquele momento, mas não constrói o conhecimento. Depois, simplesmente vai esquecer. Em algum momento, talvez, que encarar um concurso, vai falar que não se lembra daquilo, ou que não tem essa percepção, porque simplesmente ela só pegou uma resposta rápida. Ela não construiu. E para construir, leva tempo. Não é rápido. É necessário dedicação. Eu tenho a maior plataforma de cursos voltado para alunos de graduação em Química. Praticamente qualquer assunto de Química você encontra em um dos cursos do Universidade da Química. Só que não adianta você fazer um curso meu se você não estudar, se você não se dedicar. Não funciona. Isso não funcionava no passado, não funciona hoje e não vai funcionar no futuro. Você já tentou emagrecer? Já passou por um processo de reeducação alimentar? Bom, você sabe muito bem que você vai ter que entrar em déficit calórico. Isso significa que você vai ter que eliminar o chocolate, o sorvete, as guloseimas que você gosta. Ou pelo menos vai ter que reduzir severamente. Você vai ter inúmeras desculpas para dizer que não vai largar o chocolate, não vai largar o sorvete, não vai largar o bolo, não vai largar o pudim, porque você gosta muito daquilo, porque você vai entrar em ansiedade, porque você precisa daquilo. Mas seu corpo não está nem aí para isso. Se você não reduzir o déficit calórico, você não vai conseguir emagrecer. Se você já tentou ganhar massa muscular indo para uma academia, pode ter inúmeras técnicas, o drop set, o bis set, o GVT, inúmeras técnicas avançadas. Mas se você não fizer o básico, que é ir para a academia e fazer um movimento repetitivo de 10 a 15 vezes, parar um tempinho e depois fazer de novo de 10 a 15 vezes, o básico. Se você não fizer o básico, não adianta ter uma técnica avançada. Não adianta ter uma técnica avançada em estudos se você não pegar um livro para ler. Alguns preferem aproveitando esse momento para fazer ali um resumo, para escrever. Ok. Se você faz isso, você está construindo o conhecimento. Agora, já pegar o resumo, já pegar ali o mapa mental pronto, já pegar tudo pronto, você não vai construir. Você pode ter a resposta para o seu problema naquele momento. E talvez isso já seja o suficiente. Mas se você quiser construir o conhecimento a longo prazo, duradouro, é necessário fazer sacrifícios. Assim como Odin fez, o pai de todos, para obter conhecimento de verdade, ele sacrificou tempo. No caso da mitologia, sacrificou seu próprio corpo. Se nós quisermos adquirir conhecimento sólido, de um conhecimento que permaneça, que você tenha confiança naquilo, é necessário que você estude e estude do básico. Se você quiser dicas de bons livros para você aprender química, bom, aqui em cima do card, eu mostro uma relação para vocês de livros que eu considero excelentes, livros que eu utilizo e que ajudaram a construir o meu conhecimento em química. Bom, se você quiser aproveitar uma dessas sugestões, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e deixe um comentário se já conhece esses livros. Se você gostou desse vídeo, bom, deixa eu me apresentar. Sou o professor Antônio Florencio, para quem não me conhece. Esse é o Universidade da Química. Você pode se inscrever nesse canal, dar o seu like que vai ajudar com que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. E se você é fã de mitologia nórdica e gosta de mitologia nórdica, eu recomendo vocês lerem esse livro aqui. Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. A capa, temos aqui o Mionir. É um livro muito bom, capa dura, excelente. Eu vou deixar aqui na descrição o link da Amazon. Tanto na descrição quanto no primeiro comentário. Você pode adquirir, é só clicar nele. Enfim, vai direto para o site da Amazon, que provavelmente você já conhece. E assim você também ajuda o projeto Universidade da Química. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, eu gravei um vídeo há pouco tempo falando sobre serendipidade. Sabe o que é serendipidade? Serendipidade são algumas descobertas feitas ao acaso. E na Química nós temos várias. Vai aparecer a recomendação aqui do lado, tá? Clica nesse vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.